Temos boas notícias porque depois de uns dias de chuva, o sol vai voltar a brilhar e as temperaturas a subir. Nos últimos dias o sol esteve escondido, mas o verão está de regresso este fim de semana. Para este fim de semana vamos ter uma melhoria considerável do estado do tempo, com o céu a apresentar-se pouco nublado limpo, temporariamente alguma nuvolosidade baixa, eventualmente nebulinas e nevoeiros no litoral a norte do Cabo Raso, isto até meio da manhã, depois limpa, a partir daí. Haverá uma ligeira intensificação do vento na faixa costeira ocidental, o vento superará a moderada forte na faixa costeira ocidental a partir da tarde. Com o sol vêm ainda as temperaturas mais quentes. Será uma subida gradual, vai abranger o sábado, o domingo e mesmo depois a segunda-feira. Portanto vamos chegar à segunda-feira e na generalidade do território vamos ter temperaturas máximas superiores a 30 graus ou da ordem de 30 graus. No interior do Alentejo, segunda-feira já vamos para os 35, 37, 38. A única exceção será a faixa costeira ocidental, onde os valores devem variar aproximadamente entre os 24 e os 28 graus no máximo. Boas notícias para quem está de férias ou simplesmente a pensar ir à praia. Pode começar a planear os dias para aproveitar o calor. Boa noite. 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 Obrigado.